Muito boa tarde, estamos a dar início ao Jornal de Sexta de 10 de Fevereiro. O Torneio de Sueca, prova que abriu a 18ª edição dos Jogos Desportivos do Conselho de Ancião, termina já esta noite. As 37 equipas vão voltar a reunir-se para a etapa final, que vai decorrer na sede da Associação Cultural e Recreativa de Promoção Social da Lagoa Parada, sensivelmente a partir das 21 horas. No próximo dia 24, vai ter início um curso de Iniciação à Encadernação, promovido pela Biblioteca Municipal de Ancião, em colaboração com o CEARTE, Centro de Formação Profissional do Artesanato. Esta iniciativa vai prolongar-se até abril e pode obter mais informações sobre ela no site do Município de Ancião ou na Biblioteca Municipal. No próximo dia 18, um sábado, a Biblioteca Municipal de Ancião vai acolher mais uma sessão de música para bebés e crianças. Desta vez, a dinamização estará a cargo de Alexandre Barros, numa iniciativa aberta à população e com início marcado para às 11 horas. Nos próximos dias dos 8 e 19, a Sociedade Filarmônica Ancianense de Santa Cecília vai comemorar os 114 anos de vida. Como é habitual, na noite de sábado vai decorrer um concerto no Centro Cultural de Ancião que contará com a presença da convidada filarmónica, Vaguense. E no domingo vai ter lugar uma arruada matinal, uma missa seguida de rumagem ao cemitério e, para terminar, um almoço convívio. No próximo dia 18, a sede do Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda vai acolher a iniciativa Fado à Noite, um serão que promete muita música, que contará com a presença dos amigos do Fado de Coimbra. A Federação Portuguesa de Natação atribuiu recentemente mais um certificado de qualidade à Escola Municipal de Natação de Ancião, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na formação de jovens atletas. Trata-se de um reconhecimento que, para além de se focar no desempenho pedagógico e desportivo dos últimos meses, é também um incentivo para o futuro. Nos próximos dias 18 e 19, o Pavilhão Desportivo de Ancião vai acolher as meias finais e as finais da Taça da Associação de Handball de Leiria no escalão de iniciados. Estarão em campo as quatro equipas que ficaram nos primeiros lugares do campeonato nacional Zona 4. A Jaque, Alcanena, Juvelis, Leiria, Clube Caçadores de Ancião e Dom Fuas Roupinho, Nazaré, respectivamente. No sábado serão disputados dois jogos, às 15 e às 17 horas. E a grande final acontece no domingo, às 11h30. Na passada quarta-feira, o CLDS 3G de Ancião dinamizou uma atividade denominada A Arte de Confeccionar o Pinhão, que decorreu na Casa da Amizade Ancião Herbarre, junto ao Estádio Municipal. A segunda parte deste ateliado culinária vai ter lugar no próximo dia 15. Antes de fecharmos este jornal, fiquem ainda com as previsões relativas ao estado do tempo para Ancião neste fim de semana. E agora sim, é tudo quanto notícias. Ficamos com o novo Encontro Mercado, já para a próxima sexta-feira. Volte connosco.